e olha pessoal para isso estão vendo o que eu estou vendo olha meus amiguinhos ó olha estão tudo aqui querendo frutas manga banana olha olha pessoal onde estão virou amigos está vendo o amigo de jane o outro está atracnando que ela não cuida para comer curando fruta tá vendo o movimento deles a natureza é linda os bichinhos também onde está Tá procurando coisa pra comer, procurando fruta, ali tem manga, tem cana. Tem coco, tá que nada. Tá procurando coisa pra comer. 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 Tá procurando coisa pra comer.